Capacitação Tecnológica do Bioma Cerrado. O assunto de hoje é recarga e descarga hidrográfica. Para saber o que é, não perca a aula. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre classes de solos, as suas pedossequências e daí a relação dessas classes de solos em pedossequências com os processos ambientais ecológicos. Meu nome é Gustavo, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto. Meu telefone, meu e-mail para qualquer eventual necessidade está disposto na tela. Então eu gostaria de comentar que nesta aula particularmente nós falaríamos das classes de solos dentro das pedossequências e vamos dar uma atenção bastante ampla para a questão da recarga e descarga hidrológica e mencionar as características de potenciais filtros. Mas também nós elegemos aqui o potencial de imobilização de matéria orgânica pelo solo como um dos processos ecológicos que nós devemos estar voltados à nossa atenção. Também abriremos já para a discussão para fazer a organização da distribuição da vegetação do cerrado e as suas fitotipias e naturalmente com isso a gente encerra dando uma noção sobre as potencialidades e as fragilidades das paisagens sob o ponto de vista de solo. Então essa é uma característica, uma paisagem bem característica do cerrado em que nós temos uma variação muito grande de cobertura vegetacional, então muito diferenciado partindo de áreas essencialmente herbáceas e indo para o componente arbóreo mais acima. Então estratificando esse ambiente num levantamento pedossequencial, nós temos os organossolos, que são os solos muito ricos em matéria orgânica, circunvizinhos a esses temos os solos glaze, os glaze-solos com altos teores de matéria orgânica, por isso melânicos, associamos no sistema brasileiro de classificação de solos a melanina, que dá pigmentação negra, o glaze-solo melânico, por ter muita matéria orgânica, as cores mais escuras, chamamos eles de glaze-solo melânico, os glaze-solos com menores teores de matéria orgânica, mas ainda com água no sistema, então os glaze-solos ápicos, os transicionais com caráter glaze-sólico, já quer dizer, já não tem muita água mais, saindo para os cambissolos latossólicos, que dali para cima começa a província latossólica, mais próxima os latossolos amarelos, os latossolos vermelho-amarelos e os vermelhos. Isso nos dá uma distinção muito grande do ambiente no que se refere às recargas e descargas hidrológicas e os seus respectivos potenciais filtros, as imobilizações de matéria orgânica e a distribuição da vegetação, que a gente quer fazer uma discussão concatenada, utilizando essas três funcionalidades. E para isso, nós estaríamos naturalmente elencando o que tem potencial e o que tem fragilidade dentro do ambiente. Oposto a esses, fazendo contraste a essas pedossequências de alta estabilidade, nós temos pedossequências de alta instabilidade, constituída essencialmente por solos minerais, ou seja, já diferindo da pedossequência anterior, que sai de solos minerais vindo para solos, para órganos solos. Aqui não. Como são zonas de alta, processos morfogenéticos, de elaboração de paisagens muito violentos, nós temos nas partes mais altas solos minerais e nas partes mais baixas também minerais. Portanto, solos muito frágeis nesse contexto. Aí foi uma pedossequência que estudamos dentro do Cerrado, na propriedade do Exército, onde estudamos o potencial de erosão, nós estamos fazendo isso no Brasil inteiro, estamos estabelecendo esses procedimentos de erosão para saber sobre o potencial de erodibilidade dos solos frente a diferentes cargas de sedimentos e frente a diferentes descargas pluviométricas por enxurrado. Então, nesse caso, nós temos uma pedossequência muito mais simples, constituída apenas por três grandes classes, neossolos regolíticos, em declividades de 40%, 45% de declive, partindo para uma zona transicional para os cambissolos, mas ainda com característica dos regolíticos aparecendo, então os cambissolos ápicos regolíticos, em relevos que estão dominantemente entre 20% e 35%, por fim, embaixo, os cambissolos ápicos, já nas zonas de convergência hidrológica, vocês já podem ver essa situação de convergência, determinada pelo forte remonte erosivo que há nessas encostas. Então, isto também, da mesma forma, temos que falar comparativamente para técnicos e produtores sobre as diferenças que existem quando se pensa nessas três funcionalidades, recarga e descarga hidrológica e o potencial filtro, a imobilização de matéria orgânica no solo e a distribuição de vegetação dentro da paisagem, o que também vai determinar potencialidades e fragilidades distintas, tanto em forma quanto em intensidade. Então, eu sempre coloco isso como uma reflexão, porque quando nós falamos em, vamos dizer assim, em funcionalidades, nós temos que pensar como que isso ocorre ao longo de uma paisagem. Então, eu sempre uso essas nove formas de rampa, são formas de rampa de Rui, de 1958, 1959, eu só fiz a convergência da nominação delas para a parte escrita referente à água. Então, temos as rampas com menor, essas rampas em azul com menor concentração de fluxo e as vermelhas com maior concentração de fluxo e isso vai nos traduzir na diferença de presença de nascentes ou ausência de nascentes. Então, se nós olharmos uma côncava, quer dizer, longitudinalmente a pendente é côncava, mas lateralmente ela é retilínea. Se nós fizermos uma descarga hidrológica na côncava retilínea e contrastantemente na côncava convergente, nós vamos ver uma confluência de água para o centro na côncava convergente, enquanto não acontece na côncava retilínea. E isso vai me dar potencial de erosão completamente diferente para rampas côncavas. Então, a distribuição dos solos dentro das rampas respeitam as formas de rampa. Naturalmente, as outras seis formas de rampa que estão abaixo, os potenciais de erosão ocorrem em diferentes partes da paisagem. Então, é possível ali ver a evolução de um processo de confluência de fluxos e como que isso faz no modelamento da paisagem a transposição de água de uma parte alta para uma parte mais baixa e, naturalmente, como que isso implica em erosão. Então, essas três rampas da direita que têm a convergência, que elas fazem a convergência hidrológica, elas têm um potencial muito grande para nascentes. A forma de fazer a descarga líquida ao longo da paisagem, seja em superfície ou em subsuperfície, é muito distinta das outras três outras formas que fazem a difusão, a diluição dos fluxos. Evidentemente que, se nós temos formas de rampas tão distintas, convexa contra côncavas, nós temos espessuras de solos e teorias de matéria orgânica ao longo das encostas completamente diferentes. Então, nas convexas retilíneas, eu tenho os solos mais espessos no topo e as côncavas retilíneas, eu tenho os solos mais espessos na base. A mesma coisa, a gente pode pensar para os teores de matéria orgânica, eles vão diferindo de acordo com o potencial de transposição da água dentro da rampa. Agora, não podemos pensar só em formas de rampa, temos que pensar também em declividade e comprimentos de rampas. Então, maiores declividades naturalmente determinam maiores suscetibilidades à erosão, assim como maiores comprimentos de rampa também determinam maior suscetibilidade à erosão. Então, visto de forma muito simples, uma pedosequência em zonas mais estáveis, como é que fica a questão da descarga? Então, nós temos que pensar que o que nós fazemos de adubação ou qualquer tipo de elemento que se coloque em solução dentro de um sistema de produção, nós temos ao redor das cabeceiras, que elas naturalmente são os centros de convergência hidrológica, nós temos as zonas de recarga hidrológica. Os fluxos podem ser superficiais ou subsuperficiais, mas elas endereçam a água para uma zona de convergência, que é a linha de convergência hidrológica da paisagem. Quando se tem essa determinação da linha de convergência, nós podemos, com base em conhecimento de solos, termos uma visão direta de onde temos zonas com alto potencial e zonas de baixo potencial. Então, no caso, nas cabeceiras de drenagem, que nos interessam demais são as nascentes ou as zonas de olhos d'água, como chamam também no próprio código, nós temos essas grandes diferenças e aí também há uma determinação de fitotipias muito distintas. floresta e cerrado. Nós já vimos essa pedosequência partindo de latossolo e chegando em organossolo, porém, o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores? Num evento de precipitação, nós temos os fluxos verticalizados que podem ir para os aquíferos confinados ou podem ter uma lateralidade de fluxos fazendo a recarga de aquíferos livres para uma nascente, por exemplo. Então, você tem a presença do freático aflorando, mas determinada por esses fluxos de subsuperfície lateral e, claro, sempre, principalmente nos períodos das chuvas, os fluxos superficiais fazendo mais acreção para as nossas nascentes que estão dentro dos organossolos. Naturalmente, o freático começa a subir e nós temos uma zona praticamente anóxica, sem oxigênio. está saturado nos organossolos e nos glei-solos melânicos e estão semi-saturados. Isto é muito importante porque a elevação do freático me determina quais são as zonas de recarga com baixo risco de contaminação, que está justamente nas zonas mais elevadas, onde estão as províncias latossólicas, onde estão os latossolos. Uma zona de recarga, porém, com alto risco de contaminação que estão nos solos transicionais e uma zona de descarga hidrológica. O organossolo e até parte do glei-solo melânico fazem parte das zonas de descarga, fazem parte da zona de descarga hidrológica. Então, isso me dá uma conotação muito clara ao longo da rampa para situar onde estão os sistemas produtivos, seja ele na forma de sistema de produção puro ou homogêneo ou heterogêneo, combinando elementos de produção diferenciados, como se faz, por exemplo, nos ILPFs, integração, lavoura, pecuária, floresta. Nós temos as APPs. Naturalmente, elas estão sempre em cima das zonas de descarga e arredores. E, claro, a zona tampão ao redor, que são as zonas de alto risco. Então, isso nos dá uma dimensão de apropriação de uma paisagem para potencial de uso e outra para fragilidade ambiental. E isso nós temos que estar em atenção considerando bem, de uma maneira muito simples, olhando, por exemplo, latossolo vermelho. Eu vou fazer essa referenciação ao longo de uma paisagem, mostrando CTCs e carbono. Então, vejam, latossolo com CTC baixa, 8,9 para 3,2. Carbono, sempre, esse no sistema de preservação, carbono bom para cerrado, 2,3. Latossolo vermelho e amarelo, praticamente repetindo os mesmos teores. O amarelo, também praticamente repetindo, CTCs na casa de 8, indo para 3, e o carbono ficando 2, 2,5%. Agora, reparem os cambissolos como uma última província latossólica e aí entram os gleissolos. Olhem, o carbono, como já tem uma funcionalidade ecológica muito grande que não tem no cambissolo. Ele está segurando teores de carbono para sistemas minerais, não hidromórficos. E o gleissolo, com 40,9, começou a imobilizar em altas taxas de carbono. Então, isso é uma coisa muito desejável. Se fazer os sistemas de produção com manejos coerentes na superfície das encostas e preservar as funcionalidades dos solos da planície, mantendo teores de carbono muito elevados em gleissolos e muito mais ainda dentro dos organossolos. Então, se nós tínhamos nos latossolos 25 gramas por quilo, nos organossolos nós temos 280 gramas por quilo. Quer dizer, é muita coisa. Sobre o ponto de vista de recarga, isso é interessante por quê? Porque toda matéria orgânica, toda carga que tem no solo, dos solos tropicais, uma grande parte é determinada pela presença da matéria orgânica do solo. Então, quando nós falamos em potencial filtro, nós temos esses solos de planície com altas CTCs. Mas daí vem um aspecto muito importante. Eles fazem esse processo de filtro quando o lençol está baixo. Na medida em que o lençol, você tem a ascensão do freático e começa a subir, se vier nitrato por fluxo de superfície, ele entra no organossolo e aquela CTC de 50 centimol de carga não faz efeito algum, porque o nitrato entra direto em cima da lâmina de água. Então, é um processo de perda de funcionalidade de acordo com a estação do ano. E o técnico tem que estar atento a este fato, porque nitrato, cloreto, são elementos que migram muito fácil junto com o processo erosivo.